Fala time, tudo certo com vocês? Hoje tem conheça por aqui no canal Eita! E quando tem vídeo da coluna conheça por aqui É para apresentar marca nova pra vocês E ainda vai ter sorteio Meu Deus! Dessa vez eu venho falar sobre a Ben Sim, sim, sim Bora falar sobre óculos de sol masculino por aqui hoje Já tinha comentado sobre essa marca aqui ó Sobre a Ben nesse vídeo aqui Dos óculos masculinos pra 2017 Vocês não assistiram? Vocês lembram o time? Pois bem, a Ben se lança para o mundão com o slogan Fucking cool sunglasses Ó, se liga aí Aqui ó, pegando a panelinha dos caras aqui ó Não, essa não tem Aqui ó, pegando a panelinha dos caras aqui ó Damn fucking cool sunglasses Dá pra vocês verem aí? Eita! E é realmente uma marca bem legal de óculos masculinos Femininos, enfim, sexy E ousados também, viu? Os caras não tem medo de arriscar Os caras não tem medo de investir nas tendências Tem óculos retrô, quadrado, redondo, com lente espelhada Fosco, com armação transparente, com top bar Enfim, tem muita coisa por lá E é isso que é o mais bacana da Ben, Timê Porque eu sempre vejo alguma referência na internet Enfim, em sites gringos de óculos de sol Aí eu vejo, peraí, deixa eu pensar Vou procurar na Ben E eu sempre acho por lá Então vamos fazer o seguinte Agora Eu tenho seis óculos Um, dois, 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 dois Eu tenho seis óculos da Ben Aqui comigo E eu vou mostrar tudo no detalhe pra vocês E logo na sequência Eu vou falar sobre o sorteio de vale compras da Ben Sim, 300, 300 reais em compras na loja virtual da Ben E tá E olha que dá pra comprar no mínimo os dois modelos aí Porque tem óculos a partir de 110 Tem óculos de 140 reais Enfim, e se você leva mais de um Eles dão desconto progressivo Sim, tem os códigos e tudo mais Mas calma aí Que eu já falo sobre isso no final do vídeo também Fechou? Então assistam até o final desse vídeo Pra vocês saberem do sorteio E todos os detalhes da Ben Que agora eu vou mostrar pra vocês Os modelos que eu tenho aqui comigo Go! Show de bola, time! Vamos começar mostrando os modelos que eu tenho aqui da Ben Pra começar, o modelo mais tranquilo, né? O modelo mais discreto Que é esse aqui Ó All black com top bar em dourado Eu vou mostrar pra vocês no detalhe também Todos os modelos Mas enfim, eu gosto bastante desse Que esse vai com tudo, moleque Vai com qualquer tipo de roupa praticamente Tem esse detalhe da top bar aqui em dourado também Que ele é bem massa E ele é um óculos reto Se vocês perceberem aqui, ó Ele não tem curvatura da lente Não tem curvatura aqui da armação Animal Dá um detalhe a mais pra esse modelo aqui da Ben Em segundo lugar, a gente já começa a usar um pouquinho aqui, ó Esse é novo Eu recebi na semana passada Ele também tem top bar Ele é um modelo clubmaster, né? Clubmaster, referência do modelo clubmaster da Ray-Ban Só que ele é todo diferentão aqui, ó Tem a lente espelhada Enfim Detalhe na lateral desse modelo aqui também Show de bola, hein? Baita referência no clubmaster da Ray-Ban Só que diferenciado com a pegada da Ben Agora esse aqui é pesado, hein, Timê? Esse aqui é pra ocasiões especiais, moleque Olha isso, ele é um modelo com lente espelhada Com leite... com leite não Com lente espelhada em verde aqui, ó Se você também mexe por aí, fica um pouco azul Enfim, dá essa combinação, essa troca de cores aí Meio camaleão E a armação Ela tem a tua bar aqui em cima também em dourado E ela é camuflada, moleque Meu Deus do céu Vamos experimentar esse modelo aqui Ó Fica bacana Eita, show de bola Esse aqui vai muito bem Com all black, por exemplo Porque ele destaca o óculos Também ali numa combinação Com alguma peça em camuflado Ou verde militar também Acho que vai muito bem Até com rosa que eu tô usando Eu tô gostando bastante De usar o camuflado com rosa Olha só que bacana Dá pra usar também, Timê Show de bola esse aqui Acho que vai ser meu showdown, hein? Agora a gente tá de... Entrão aqui, ó Ousadura Como diria Felipe Melo Mas o time foi ousado pra caramba E essa ousadura Ousadura total aqui nos óculos Esse aqui é meio futurista Olha a sorte, né? Eita Meio referência dos anos 90 Só que com um pezinho no futuro também Todo trabalhado no dourado Esse óculos aqui da Ben Meu Deus do céu Ele tem esse detalhe aqui também, ó Que a lente Ela sai da armação aqui na lateral Não sei se dá pra vocês verem aí agora Mas eu vou mostrar no detalhe pra vocês também Ele é emborrachado aqui Também na armação do lado, tá? Nas hastes Que animal, velho Vou até colocar de novo aqui Que eu não tinha experimentado muitas vezes Eita! Esse aqui também Esse modelo tem top bar Ele é mais arredondado Olha só E bem espelhado Com armação transparente Aqui em prata, né? As hastes são bem fininhas aqui do lado Todo par Esse modelo aqui da Ben Eita! E pra fechar, time Temos esse modelo aqui, ó Em azul e marrom Com as hastes marrom E armação azul Olha que bacana Ó Ele é transparente também Se vocês forem ver aí, ó No detalhe pra vocês Eita! Já deu pra perceber que a Ben Gosta de usar nos modelos aí Fazer óculos diferenciados Animal São esses seis modelos Que eu tenho da marca, tá? E acho que deu pra apresentar um pouquinho Mais da marca pra vocês, né? Vocês viram aí Que tem desde os modelos mais Tranquilos Mais neutros Até os mais ousados Até os mais coloridos Enfim Com leite espelhada Com leite espelhada Com leite espelhada Pra todos os gostos E pra todos os bolsos também Esses óculos da Ben Quais desses modelos Vocês mais curtiram? Os modelos que eu mostrei pra vocês Comentem por aqui Os comentários estão abertos E eu quero ouvir O que vocês tem pra opinar Fechou? E agora sim Antes de encerrar o vídeo Rapidinho Falar sobre o sorteio da Ben Que tá rolando lá no blog Lá no Machão Moda Eu deixei aqui no primeiro link da descrição Cliquem aqui no primeiro link da descrição Pra concorrer a um vale-compras de 300 reais Na loja virtual da Ben Muito fácil Muito simples de concorrer É só preencher Um minutinho Formular lá no Machão Moda Lá no blog Aí também você já aproveita Já visita a loja virtual da Ben E começa a escolher os modelos aí Pra você comprar Pra você gastar nessa premiação Enfim E é isso aí time Se você curte a coluna conheça Se você curta que eu traga Novas marcas nacionais Por aqui no canal Então não se esquece De já deixar Aquele like Aqui embaixo no vídeo Vai deixar o like agora O like no termômetro O joinha pra cima Eu continuo com a coluna conheça Mais vezes por aqui E também não se esqueça De ativar as notificações Aqui do Machão Moda Aí embaixo No botão de se inscrever Do lado do botão de se inscrever Você clica ali Vai abrir o sininho Você clica no sino Pra ser avisado Sempre que sair vídeo novo Aqui no canal Muito obrigado Pela companhia de hoje time Conheçam a BAM Passem na loja virtual Dos caras Que eu deixei aqui Na descrição também Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau